Olha só, hein, Warzone 2 bate mais de 25 milhões de jogadores em apenas 5 dias, tá? 5 dias. Então, tá aqui, uma adesão massiva, eles mandaram uma mensagem, falaram que chegaram a marca, postaram um vídeo, pipipi, e aquele negócio, galera, o Warzone é fantástico, ok? Eu joguei o primeiro Warzone por muito tempo, e ele deu uma caída violenta quando trocaram o mapa, e fazia um tempo que o jogo tava muito em baixa. Agora, é claro que com o novo lançamento ia atrair muita gente. A questão é, tá? Vão conseguir manter as mudanças que eles fizeram? Vão trazer a galera que parou de jogar por causa do novo mapa, das novas mecânicas e tal? Vai conseguir trazer de volta? Não sei, só o tempo vai dizer. Eu gosto muito de Warzone, mas assim, esse fim do ano é uma loucura, eu não tô tendo tempo pra nada e ainda é Copa do Mundo. Então, assim, nem tô conseguindo jogar. É, não tô conseguindo jogar até outras coisas que eu gostaria de jogar e não estou conseguindo. Mas, né, é um jogo, é um grande sucesso, todo mundo sabe disso. E é um jogo muito bom. Tomara que a gente consiga manter. Eu toso pelo jogo, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.